O auto-seame de Páscoa foi bem diferente para quem precisou usar o ônibus na linha Centenário Campo Cumprido aqui em Curitiba. Um motorista resolveu transformar o veículo na casa do coelho, com ele fantasiado, inclusive. Além dos doces para as crianças, ele distribuiu sorrisos e muita emoção. A equipe aqui do Balanço Geral Curitiba embarcou com ele nessa viagem. Veja. Para onde levam as pegadas do coelhinho? Parece que o ônibus virou a casa dele, que fez questão de chamar todo mundo para embarcar. Adiante, adultos, senhoras e senhores, vamos pegar o Centenário Campo Cumprido hoje com o coelho, fazer a festa, pegar chocolate e comemorar a Páscoa. A Páscoa foi sobre rodas nesta linha de ônibus que circula por Curitiba. E olha aí quem ficou na boleia do busão. Passageiros apreciem a viagem. E aproveitem que esse coelhinho é bem generoso. O que você achou de encontrar o coelhinho hoje e ganhar chocolate no ônibus? Foi muito legal. Você achou que ia hoje pegar o ônibus e encontrar um coelho motorista? É. Achou ou não? Eu achei bem legal também. Criativo, muito bonito. As crianças fizeram festa. Muito lindo mesmo. Lindo para as crianças e o povo participar. Mesmo quem não embarcou recebeu o carinho desse coelho da Páscoa, de dentro do ônibus mesmo. Deu tempo até de ir levar um chocolate para casa. O busão da Páscoa fez sucesso por onde passou. O motorista por trás desse coelho, que teve toda a ideia e organizou tudo com a ajuda da família, sentiu que a missão foi cumprida nessa Páscoa. Decoração desde as 5 da manhã na empresa fazendo. E gosto de fazer o bem e faz bem, né? Todos que entram no ônibus ficam contentes, felizes, porque no dia a dia sempre tem os estresses, o aperto, o trabalho, e assim dá uma descontraída, né? Entregando chocolate também para a criançada aqui. Foi muito emocionante. Nossa, não esperava essa atitude, né? Do motorista em relação a ele se lembrar em passar um pouquinho dessa emoção para todos, né? É muito emocionante mesmo, muito gratificante tudo isso. Esse trabalho maravilhoso que ele teve para enfeitar o ônibus e ter esse apoio da família, né? Isso é maravilhoso, né? É isso mesmo que Deus quer da gente, né? É levar a felicidade para o próximo. Que ninguém esqueça do verdadeiro significado da Páscoa, que não é só comércio, lembrar da crucificação que Jesus morreu por nós. E é o verdadeiro sentido mesmo da Páscoa. Hoje em dia muitas pessoas esquecem que Jesus existe na face da terra, porque o mundo está precisando, muito Deus. As coisas estão acontecendo realmente por falta de Deus nesse mundo. Tão bom quando a gente pode arrancar um sorriso de alguém, né? Tão bom quando a gente pode arrancar um sorriso de alguém, né?